A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vé, isto é... Isto é meia-noite e meia E estamos aqui no miradouro Do jogo da bola A ouvir a Ana Malhoa Estamos à espera que a Ana Malhoa se calem Que é para datarem o fogo Conseguem-me verem? Olha a festa de sol Jorge Tenho que tirar o zoom que eu assim fico muito bonito de perto Espera Estamos à espera que a Ana Malhoa se cala Para tirar as fotos Ao fogo de artifício Sobre a freguesia de São Jorge Que é a melhor freguesia da Ilha da Madeira Da Costa Norte E não só... São Jorge é a Costa Norte Isto é a capital É a capital da Costa Norte Não é só da Costa Norte, é da ilha toda Mas o que está acontecendo é que a Ana Malhoa Parece que... Tem música e para toda a noite A Ana Malhoa parece que tomou a Red Bull Ou Burn ou o Isostar Ou o Caraças Ou dar-lhe algum aguardente para colar numa barraca E a gaja não se cala Aquela parte do Passau Aqui já vou procurar colar umas cenas à maneira Uma roda gigante Carroçais É sim, olha Fica aqui a beca Quando virem o verde Aquela parte do Passau Que se está a ver aqui a meio escuro Entre a igreja E a rua de baixo Onde está a fumarada Não é um incêndio É as espetadas Essa parte... Não digas pela bruta Aquela parte dava para pôr uma roda gigante Tipo como tem em Camden Town Acho que tem, por lá Os carrinhos elétricos Um carrocelo A casa dos horrores E claro que não vou dizer palavrões Que isto é a festa de São Jorge E eu não vou dizer palavrões Era fém, não é? E também podiam pôr mais luz escura na igreja O pessoal vai perguntar Mas se esta festa é lá em baixo O que é que estes gajos fazem aí? Não, para tirar fotos é aqui em cima É para fotografar o fogo de artifício Fotografar o fogo de artifício e... Já tenho aqui o stand-up todo preparado Temos aqui o equipamento preparado Isto é só por causa da... É proteção anti-sereno Anti-sereno E... Temos aqui o carro parado E a culpa daquele carro cinzenta Acho que tem uma fonte Mas penso que não será só isso Por isso... Será que ele já vai acabar? Será que vem agora o fogo de artifício? O fogo existiu É triste mas é verdade O que um gajo faz por uma boa foto Não é? O que um gajo faz por uma boa foto? E se que um gajo mete-me no Facebook E essa... Essa malta toda para não chamar nomes Se vocês querem o que me apetece E nem sequer cliquem a like Mas se fosse só Na melhor vocês clicaram like No orrose Pois é Agora 6 2 2 3 4 3 4 1 2 1 2 2 2 2 Vamos lá. 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 Vamos lá.